Olha o acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira aqui em Mandaguari Na 4.4, Estrada do Alegre, olha pra você ver a situação da motocicleta A gente já se encontra no local, a criminalística já se encontra no local, a polícia civil Também aqui já acionaram a polícia rodoviária estadual Onde infelizmente mais um acidente com duas vítimas nevadais aconteceu aqui em Mandaguari A polícia científica, olha só, a situação da motocicleta A motocicleta totalmente destruída, motocicleta totalmente destruída Local bastante complicado, situação delicada Infelizmente o casal acabou perdendo a vida e vítima deste acidente ML, o pessoal da criminalística do local Vamos ali se aproximar do veículo envolvido nesta ocorrência Que chamou a atenção nesta manhã de terça-feira aqui na cidade de Mandaguari O pessoal já vai recolher aqui os veículos, o pessoal do DR já vai recolher E os veículos, vamos se aproximar da caminhoneta Que acabou se envolvendo aí neste acidente Olha aqui, esta é a caminhoneta Amarok Olha aqui, para você ver, esta é a caminhoneta Infelizmente acabou se envolvendo aí neste acidente Que vitimou duas pessoas na manhã desta terça-feira aqui em Mandaguari Situação bastante complicada, delicada A nossa equipe no local, trazendo as informações e os detalhes aqui deste acidente Infelizmente duas vítimas fatais constatadas no local deste acidente na manhã desta terça-feira Aqui na BR-444 em Mandaguari Por volta de 8 horas da manhã, fomos acionados aqui Comunicando este acidente ali no cruzamento da BR-444 E com a estrada vicinal alegre ali, um ponto crítico Tem altos índices de acidentes naquele local E lamentavelmente um casal residente aqui em Mandaguari Foi vítima fatal desse acidente aí Uma colisão traseira Doutor, chegou no local, o condutor da caminhoneta não estava mais? Sim, não estava Ele não estava no local As imagens ali É possível Constatar ali que ele Desceu do veículo Foi lá, olhou E através do telefone celular Ele foi por uma ligação E deixou o local Doutor, e qual que é o procedimento agora da Polícia Civil? Certo, já instauramos uma enquete policial E o veículo está no local Sabemos que isso vive de uma empresa Que trabalha aí com assistência a silos Então estamos aguardando aí a apresentação dele Para responder por esse homicídio aí Na condição de veículo automotor E o que chama a atenção do troco Nesse local do acidente tem o redutor de velocidade, né? Exatamente Os dois veículos passaram pelo redutor de velocidade Agora é aguardar os procedimentos Por parte da Polícia Rodoviária Federal Para saber quantos km estavam a caminhoneta no momento da colisão Sim, tem as imagens, né? Consegue O local ali é monitorado Então já Essas imagens já estão Em poder do perito Que atendeu o local 38 38 38 38 38 38 38 Transcrição e Legendas Pedro Negri